E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui os 10 na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e bom pessoal no vídeo de hoje estou trazendo mais um episódio aqui do Survival Craft 2, né mano? O Mine Land, então mano, se você tá assistindo esse vídeo já vai deixando um like, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações pra receber todos os novos E mano, não esquece também de deixar um comentário aí no vídeo, dizendo se você gostou sim ou não do vídeo, tá bom? Então mano, simbora pra nossa aventura de hoje, porque tá muito legal reformar minha casa como vocês podem ver E mano, eu já tô full cobre, né? Agora eu preciso achar iron também, então mano, vamos embora porque tem muita coisa nova que eu quero mostrar pra vocês Sigo meus mãos? E bom, já está de noite, né mano, a minha plantação, eu melhorei um pouquinho ela E mano, hoje eu vou aqui tentar achar, mano, uma coisa muito importante Que é o... que é, né, aquele fertilizante que eu falei no episódio anterior E mano, eu tava cavucando lá no meio da areia E mano, eu fiz um monte de túneis lá, como se fosse uma minhoca Então mano, eu vou lá pra minerar junto com vocês hoje Então mano, olha aqui Aqui é um lugar que continua a mesma coisa, mas mano, eu coloquei, eu aumentei o espaço, tá? Antes tava um pouquinho... é, eu não sei se tá igual Mas mano, aqui tem os meus minérios, no caso eu tenho só um pouquinho de carvão e um pouco de cobre Aqui tem, né, alguns itens e mano, eu consegui fazer um baú O baú não é, é um balde, tá? E mano, eu tô planejando usar... E mano, aqui tem onde fica a minha comida, mas isso aqui já tava podre, tá? Não pensam que eu deixei a podre ser Porque isso aqui já tava podre Então mano, eu tô com muita comida, eu tô muito bom Então mano, aqui é... eu guardo... Pra que que eu guardo isso aqui? Porque mano, dá pra fazer farm de couro com isso, tá? Depois eu mostro pra vocês Bom, aqui tem algumas coisas da natureza Aqui tem algumas armaduras que eu não uso, né? Tipo, essa daqui, né, essa daqui, essas duas aqui que eu criei Tem algumas outras coisas também Aqui tem madeira, mano, afinal tem muita madeira Que eu peguei muita madeira E mano, aqui tem algumas outras coisas meio... né, não tem nada a ver, né? Deixa eu até juntar aqui, ó, com isso aqui, ó Aê, agora tá bom E bom, aqui tem duas cortes de table Aqui tá tudo normal Eu tirei aquela fornalha de cima Pra pôr lá da outra caverna onde eu coloquei Da onde eu tô minerando, que eu falei pra vocês Mas mano, eu vou fazer outra fornalha pra deixar aqui também Porque mano, ter duas fornalhas aqui é essencial Então vamos deixar dois carvões aqui também Vamos deixar um carvão aqui E... opa, mano, que tanto de carvão Pera aí, ó, eu vou deixar dois carvões em cada Tá louco, mano? Tem muito carvão Que isso, mano? Eu pensei que eu tava com falta de carvão Então, mano, se embora dormir Quer dizer, eu não tô querendo dormir essa noite, hein, pessoal Eu tô querendo... Quero me aventurar Mas eu não sei se eu me aventuro Opa, o que que é aquilo ali, meu pai eterno? Ai, meu pai Pelo amor de Deus, fecha essa porta Tá louco, mano? Apareceu uma hiena aqui do nada Pode vir Vem, vem Vem, vem Agora você não vem, né? Toma, lobinho Entra, entra Pode entrar Mano, ele não entra Entra logo aqui Ai, meu Deus do céu Ih, é, não, não Calma, 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 calma Calma, calma 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 Calma, aí Aê, mano, matei Boa, boa, boa Cadê aquele lobinho? Cadê aquele lobinho? Pode vir, lobinho Tá louco, mano? Manda o céu Entra Entra Entrou 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 Opa, entrou Pera aí, pera aí, pera aí Matei, matei, matei Fecha a porta, fecha a porta Meu Deus do céu, mano Quebrou Quebrou a minha espada, mano Que saco Tá, deixa eu fazer outra espada E, mano, que isso, mano Que isso Pera aí, cadê aquele Aquele É, não era pra ter dropado da hiena, não, mano Estranho, né? Tá, deixa pra lá isso Então, mano, bora fazer aqui mais uma espada aqui pra mim Que a minha quebrou Pronto E, mano, agora só vem, mano Só vem Cadê? Cadê? Eita Tá louco? Pelo amor de Deus, mano Que isso Que susto Não me assusta assim, não, lobinho Que isso, mano O lobinho veio por cima Calma 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 Calma, ó Calma, ó Ô, não vai embora, não Aí, matei Matei, mano Que noite que é essa? Ai, ai, meu Deus do céu Que susto, meu coração Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera Dá uma acalmada, lobinho Dá uma acalmada Vamos fechar a porta Calma aí Calma aí Respira Respira, mano Eu tô farmando couro Que isso, mano Que doideira Aê, mano Não conseguiu mais uma carne podre, tá? Eita Calma Calma, calma Calma, calma Calmou 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 Ô, ô, ô Calmou Ô, fica calminha aí Fica calmo Fica calmo Fica calmo Meu Deus do céu Tá louco, mano Eu tô farmando Eu tô farmando couro, mano Que isso, tanto de couro Tem mais? Ah, tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Entra, lobinho Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir com tudo Não, não, não Não sai, não Aê, entra Entrou Entrou Entrou, morreu Entrou, morreu Entrou, morreu Entrou Entrou, morreu Ah, que isso Ai, que susto Pelo amor de Deus Entra, entra Boa, boa Calma, calma, calma Dá uma calmada Dá uma calmada Calma aí, lobinho Calma aí Calma aí Aê, nível 3 Uhul Nível 3 Beleza, mano Deixa eu ver aqui É, mano Nível 3 mesmo Beleza, mano Deixa eu comer uma abóbora Ok Mano Quanto couro Tá louco Eu já peguei 9 couro E tem mais Peraí, tem mais? Ahn Acho que acabou, né Parece que acabou Tá, é melhor dormir Que isso, mano Eu farmei um montão de couro hoje, mano Olha o tanto de coisa Tá louco Olha o tanto de carne que podre que eu já tenho Meu Deus do céu, mano Que isso Tá, boa Temos muito couro Isso, mano Isso é bom demais Olha que tem um couro perdido aqui E tem mais pra cá Nossa, tem muito mais Tá louco, mano Olha o tanto de couro 18 couro Tá louco Mano Que isso Tá, é melhor eu dormir, né E, mano Nossa, tô bom demais nesse jogo, mano Que isso, mano Que isso Tô um caçador de verdade, mano Que isso, mano Que da hora Boa, mano Já acordamos E, mano Eu estou planejando coisas para hoje Tá bom Eu estou planejando tentar achar O nosso querido fertilizante Mano Olha Você já deve estar estranho Você já deve ter estranhado Porque a praia tá iluminada, né Aquela praia que tem lá Tá iluminada Mas eu já vou mostrar pra vocês O que tá acontecendo Então, mano Deixa eu pegar um pouquinho de madeira E vamos fazer aqui, ó 40, 40, 40, 40 madeiras Deixa eu fazer um pouquinho menos, né Peraí Aí, mano Tá bom Vamos guardar o resto Vamos guardar o resto Que depois talvez eu precise E, mano O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em fazer mais Colocar a minha ponte Um pouquinho mais pra cá, ó Porque sim Eu tô fazendo uma ponte Então, mano O rio Eu vou tampar aqui, ó Daí aqui eu coloco uma cerquinha Coisa assim Daí fica mó maneiro, mano Peraí Ok Fecha aqui, ó Olha o que que eu fiz na praia, mano Eu coloquei Algumas cercas E com tochas em cima Pra iluminar um pouco de noite A praia, mano Já tem uma hiena Bora já acabar com essa hiena Boa 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 Beleza Beleza Ah, mano Não vai pro mar, não Mano Não vai pro mar, não Eu não gosto de mar, mano Eu odeio o mar, mano Porque quando eu vou pro mar Eu acabo morrendo aqui Anda logo, mano Dropa Beleza Dropou Beleza Beleza Saímos Tranquilo, mano Morremos Tá tudo tranquilo Ok Ok Deixa eu jogar esse negócio Pra Opa Tem um ursão lá na frente Só que eu não vou mexer Mexer com ele, não E, mano O que que é isso aqui, mano Que coisa horror Tá Eu sei que tá Tá muito feio Mas, mano Essa daqui é a minha mina Tá Peraí, deixa eu iluminar Isso aqui, mano Isso aqui tá muito escuro É, calma aí Deixa eu comer umas abobrinhas Aqui, ó Beleza Comer uma abobrinha Mano, bora E olha o tamanho Isso aqui, mano Aqui tá a forneira que eu falei E, mano Aqui tem carne Meu Deus do céu, mano Eu tô cheio de carne E, mano Aqui tem mais alguns Couros aqui, ó Tem aqui a cerca Tem muita coisa que eu minerei Então, mano Bora voltar a ativa, né Bora voltar a minerar, mano Aqui Aqui não tem pausa Pra nada Tá Tô brincando, tá Tem que ter pausa também, né Opa Nossa Nossa, uma bula mesmo Tá aqui meu carvão pra lá Tá bom Deixa eu fazer tocha Beleza Temos seis Já dá pra Né Dá uma E olha isso aqui, mano Eu cavei como se fosse uma minhoca De verdade, mano Que isso Tá E olha Eu vou procurar pra cá Porque pra lá, mano Já tem pedra Então Eu acho que esse tipo de negócio Fica perto de Dessa sandstone, né Então, mano Vamos quebrar aqui, ó Opa Peraí que eu quebrei a tocha sem querer Tá bom Vamos quebrar essas pedras E, mano Que 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 é isso aqui, mano É um minério novo Peraí Que minério que é esse? Será que tem mais? Tem mais Mano Que minério Que minério que é esse? Eu nunca vi esse minério Mano Será que é um minério raro? Peraí Peraí Que eu quero ver Isso aqui é Super shanky Super shanky Sei lá como é que fala isso Mas, mano Que minério doido que é esse? Tá Eu vou pegar Deve dar pra fazer alguma coisa com ele, né Tá bom, né Vamos pegar E, mano Isso aqui não é o fertilizante Porque Eu sei Não é o fertilizante É outra coisa, mano Mas eu não sei o que que é Mano Eu não sei se eu cavo Se eu cavo mais pra cima aqui, mano Eu não sei o que que eu faço Porque tá complicado, né, mano Ó Se eu cavar pra cá Será que tem pra lá, mano? Será que tem? Porque eu tô cavando, cavando, cavando E eu não acho nada O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso é É outra coisa, mano Mano Eu falei Eu acho que isso aqui é o fertilizante, velho É o fertilizante? Ai Meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma Aí, boa Mano É o fertilizante É o fertilizante É o fertilizante Mano Eu dei muito Na verdade isso aqui se chama sal, tá? Isso aqui é salte Mano Mas é o salte que é o fertilizante, mano Achamos o fertilizante Uhul Boa, mano E tem bastante, mano Eu sabia que ia ficar no meio da sandstone, mano Eu sabia Eu sabia Eu nem precisei Imagina Eu nem precisei ficar 3 horas Pesquisando no YouTube Se era Como é que achava isso aqui Será que não? Eu já sabia desde o início E, mano Que da hora Achamos E, mano Será que dá pra esquentar? É Será que dá pra Como é que fala? É Será que dá pra quem? Mais isso aqui? Ué Não dá Será que dá pra fazer? Deixa eu ver Deixa eu ver Mano Tem até bomba Que isso, mano Tem até bomba Que doideira Dá pra fazer bomba É com isso Isso aqui Pera Esse negócio Dá pra fazer bomba Mas, pera Como é que faz essas bombas? Mano Que minério que é isso, mano? Tem um negócio esquisito, tá? Mano Então, com esse minério Não dá pra esquentar Mas dá pra fazer bombas, mano Bombas? Tá Isso é da hora Nossa Já pensou se pediu uma bomba, mano? Que da hora Que não ia ser? Pera aí Deu uma travada aqui Calma aí Beleza E, mano Eu não sei como é que faz aquele negócio Porque aquele negócio parece... Quer dizer Eu nem sei o que é aquilo, né? Mas, bom Olha Dá pra fazer bomba Mas a gente não quer bomba ainda, né? E, mano Esse daqui é o que eu achei Então tá Beleza E eu não sei se eu continuo minerar Você sabe que eu quero continuar minerando Vamos minerar mais um pouquinho? Vamos minerar? Mano Eu parei aqui de minerar Então vamos continuar minerando Pra lá e pra cá Como se fosse uma... Como se a gente fosse Tipo aquelas topeiras Sabe? Aquelas topeiras Que ficam cavucando pra lá e pra cá Vamos virar numa topeira E vamos cavar Cobre! Cobre! Meu, mano Eu acho que hoje é meu dia de sorte, cara Eu acho que hoje é meu dia de sorte, mano Que isso? Eu achei cobre! Mano Eu achei cobre, 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 cobre Cobre, cobre, cobre Cobre, cobre, cobre Beleza Vamos lá, mano Vamos tentar Será que tem mais cobre pra cá? Pera aí, mano Quando tem cobre Pode ter mais perto, hein? Tá Deixa eu esquentar um pouco de cobre Beleza, mano Picareta de cobre Bora minerar Bora minerar Bora minerar Sim, bora minerar Porque eu quero achar Mais cobre Eu quero achar Cobre! Eu falei, mano Eu falei Eu falei que tinha cobre perto de outros cobres, mano Nossa, eu sabia Eu sabia, mano Eu sabia, mano Uma caverna? E tá cheia de minério esquisito Pera Deixa eu quebrar aqui Que isso? Mano, achei uma caverna Espera, que que é isso aqui, mano? Cobre! Tem mais cobre! Beleza Beleza Mano, deixa eu tomar cuidado, mano Que eu tô Que eu tô com a temperatura muito alta E, mano Se eu chegar muito perto dessa lava Eu posso acabar passando mal E, mano, tem até cobre no chão Meu Deus do céu, mano Tem mais cobre pra lá Mas que mineiro esquisito Que é esse aqui, mano? Deixa eu ver Que que é isso? Isso daqui É um mineiro marrom, né? Espera, que que é isso? Iron! É ferro! É ferro! Eu achei ferro! Meu Deus do céu, mano Eu achei ferro! Eu achei ferro! Mano, terceiro episódio Eu chamo ferro! Meu Deus do céu! E tem mais pra lá? Calma Calma Deixa eu tampar essa lava aqui, ó Deixa eu tampar essa lava Porque essa lava aqui é perigosa, mano Isso aqui é perigoso Pera aí Aí, mano Beleza Beleza Já não vou sentir tanto calor Beleza, mano Olha aí Uhul! Achamos ferro! Achamos ferro! Achamos ferro! Achamos ferro! Achamos ferro! Achamos ferro! Pera aí Deixa eu ver se não tem lava aqui embaixo É, não tem Beleza, mano Achamos ferro! Achamos car... Achamos mais cobre! Achamos mais cobre! E aí Mano Essa série É muito legal, mano Mano Merece um like Porque, mano Eu achei Dezoito Simplesmente Dezoito Irons, mano Dezoito Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu dar uma voltinha Você sabe o que é dezoito? Pelo amor de Deus, mano Que legal Que legal E mantém lava pra lá Deixa eu tampar essa lava Pera aí Deixa eu tampar Deixa eu tampar Aê, mano Agora a gente vai ter mais nenhum problema com a lava E estamos totalmente seguros Sem nenhum problema Sem nenhum animal maluco Querendo me morder Então Tá tudo certo, né, mano? Tá tudo certo Eu não sei se eu continuo minerando Eu vou minerar mais, mano Hoje Parece que hoje é meu dia de sorte, mano Eu tô achando muita coisa boa Então, mano Eu que vou continuar minerando, mano Vamos minerar Muito mais Então vamos lá, mano Vamos lá Vamos simbora Simbora minerar Simbora minerar Que é muito bom E, mano Olha Se você quiser Me dar dicas aí Nos comentários Eu vou aceitar, tá bom? Então eu posso te dar Algumas dicas aí Pra mim de Survival Craft 2 Porque, mano Eu não sei O que é isso aqui? Pera Isso é o que eu tô pensando que é? Não 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 é, não Não, não Não é Não, não é, não Não, não Não é possível Mano Eu Espera Isso daqui é o que eu tô pensando que é? Mano 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 E tem mais Tem mais Pera Será que isso aqui não é Diamante? Não, não Seria muita sorte Não é possível, mano Seria muita sorte pra um vídeo só Não é possível que isso aqui é diamante Mano Se isso aqui for diamante, cara Eu vou ficar maluco E eu tô achando Tem muito mais Mano Eu acho que é diamante Vamos tentar pegar com a picaretinha de cobre Eu não sei se é diamante, mano Mas se for Eu tô muito feliz Cara Eu tô muito feliz, mano Que isso Olha Mano A me deu nessa foto de hoje Fazer muita pena Que isso, mano 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 Se aquilo for diamante De verdade Eu tô achando que aquilo é diamante, mano Mano A pessoa que joga survival crash 2 Ela tá pensando assim Meu Deus do céu, mano Ele não sabe nem o que é diamante Eu não sei mesmo Eu não sei Eu não jogo esses jogos assim Então, mano Eu vou pegar Vou pegar Deixa eu fechar meu olho e Diamante É diamante É diamante É diamante É diamante Muito obrigado por assistir esse vídeo Mano Eu vou ficando por aqui Mas espera aí, mano Que eu quero fazer uma coisa muito legal Antes de finalizar o vídeo Que é fazer a nossa espada De ferro Na verdade, de diamante, tá? Então, mano Vamos fazer a espadinha de diamante Vamos lá Ok Coloca essa espada assim Beleza, mano Já é bem mais forte do que a de cobre Coloca aqui Agora pega Um Dois Três Nossa, mano Tem que tá nível 4 Tem que tá nível 4 Tá, mano Mas tudo bem Pelo menos a gente achou diamante E, mano Sim, eu tenho que tá nível 4 Pra pegar o diamante Ah Nossa, mano Ah Eu tava tão feliz, mano Tô acreditando que eu tenho que tá nível 4 Tá Mas deixa eu ver Ah, mano Eu tô tava nível 4 Eu só vou tentar fazer alguns animais Que eu já consigo ficar nível 4 Então, mano Muito obrigado por assistir esse vídeo Fica o Deus Até o próximo vídeo E, mano Eu vou tentar fazer armadura de ferro Eu acho que não vai dar Mas, mano Se der Vai ser muito da hora E, mano Acabou todo o meu carvão Que eu tinha aqui Então, mano Eu tô com muito cobre Tô com muita coisa Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque a manhã já tá bem longo Então Fica o Deus Até o próximo vídeo Fui Fui